Olá graças e paz boa noite a todos tudo bem com vocês espero que sim estamos iniciando o momento de fé hoje 28 de abril o projeto a marca da promessa inicia com o tema preso sem sair leitura no livro segunda de Samuel capítulo 11 versículos 26 a 27 e a palavra diz ouvindo pois a mulher de Urias que seu marido era morto ela o pranteu passado o luto Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor amém e graças a Deus meu irmão minha irmã antes de iniciarmos o nosso devocional nesta noite peço que se inscreva em nosso canal no youtube ative o sininho dê um like comenta compartilhe é importante para a obra de Deus siga-nos nas nossas redes sociais Facebook Sagrando Twitter Tamulo WhatsApp Telegram Deus tem grandes novidades para sua vida são duas a primeira é ABC em Cristo um canal dedicado para a vida das nossas crianças o segundo é o podcast alimentando a fé o canal dedicado à meditação os links estão aqui embaixo na descrição depois do devocional da noite vai lá de um clique se inscreva ativa o Sininho deu lá e comenta compartilha importante para a obra de Deus amém e graças a Deus meu irmão minha irmã Davi se deitou com a mulher do seu próximo o que resultou numa gravidez este capítulo fala dos desesperados esforços dele para esconder o pecado ao tomar conhecimento de que Batseba estava grávida Davi passou horas e quem sabe dias em agonia pensando sobre como remediar seu erro primeiro fez o que era mais fácil trazer Urias do campo de batalha e deixá-lo ficar com a esposa como um plano desses poderia falhar se este homem estivera longe de sua mulher por tantos dias Davi não considerou no entanto o sentido de dever do seu nobre soldado que se recusou a descer a sua casa enquanto o exército se encontrava em ação desesperado aumentou os dias de folga e convidou Urias para um banquete regado a muita bebida seguramente este estado de embriaguez ele colocaria de lado suas convicções era o que pensava Davi mas Urias permaneceu firme não há dúvidas quanto a aflição do rei porque a qualquer momento poderiam descobrir o estado de Batseba o desespero levou ao extremo provocar a morte do soldado planejou tudo com muito cuidado e deu as ordens para o seu cumprimento as semanas posteriores devem ter levado a agonia de Davi a níveis insuportáveis enquanto a gravidez de Batseba avançava o rei ficou à espera de notícias finalmente chegaram informações de que seu abominável plano tinha dado certo o homem de valor que havia honrado seus companheiros e seu rei estava morto rapidamente o casal cumpriu as formalidades e logo se tornou marido e mulher se você percebeu a angústia de Davi poderia imaginar o alívio que agora experimentava finalmente conseguiu uma solução para o problema o final da história nos leva a esta frase porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor que tola é a nossa perspectiva quão limitada é a nossa compreensão das verdadeiras dimensões do pecado vemos o que se relaciona com este mundo e nos acomodamos ao que nos é visível tentamos conversar aos outros de que o pecado não aconteceu e para isso nos armamos de argumentos arrasoados e intermináveis explicações não percebemos que as consequências mais graves não são humanas mas espirituais quantas dificuldades evitaríamos se percebêssemos o que significa o nosso pecado para o Senhor Davi se acomodou as circunstâncias encontrou paz por alguns dias mas seu calvário estava apenas começando e eu trago um texto para você pensar nesta noite pecar é coisa grave mas é mais sério ainda tentarmos esconder o nosso pecado Deus observa os nossos atos permanentemente escolhamos o caminho mais curto e mais fácil confessemos o nosso pecado e vivenciemos o seu perdão e nesta noite eu lhe convido a orar junto comigo o pai amado bendito senhor meu Deus e meu pai e estamos aqui reunidos em sua santa presença celebrando este grande encontro o momento de agradecermos o seu amor as suas infinitas misericórdias o seu amor as suas vidas o seu o agir sobre as nossas vidas os milagres concedidos pai quantos de nós estamos aí angustiados contridos deprimidos e sem nenhuma perspectiva humana e rodeados de problemas sem coragem para desabafar para contigo meu pai quantos de nós aqui neste exato momento está guardando o segredo diante dos seus olhos e quantos de nós está guardando segredos trancafiados fazendo o passado cada vez ficar mais tenebroso e quantos de nós poderemos estar vivendo sobrenatural ainda estamos agarrados as imundícias desse mundo meu pai peço perdão pai pelos momentos que não fui sincero para contigo peço perdão pelos meus familiares envolvidos peço perdão pelos meus irmãos que vivem na mentira pai perdoa-os pedimos proteção para os nossos governantes porque a má administração reflete aqui na parte mais sofrida que é a classe trabalhadora Jesus Jesus tu és bondoso misericordioso adentre nos hospitais agora pai vasculhe cada enfermo retire suas chagas doenças maldições restaure a vida daqueles pequeninos abatidos, sofridos, angustiados, deprimidos, molestados para que o senhor possa fazer o sobrenatural Jesus 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 peço desculpa pai pelas constantes vezes que eu não me abri contigo fiquei calado, sofrendo, abatido mas hoje eu vejo e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente que o senhor perdoe todos os nossos erros eu creio, mas eu estou aqui externando para que não venhamos ficar como Davi, o rei Davi diante tantas ocorrências ficha suja assassinatos mas nesta noite estamos dando glórias a Deus porque há um grande avivamento de restauração de vidas em nome de Jesus pai louvamos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre amém e graças a Deus graças a Deus tenham todos uma noite de sono que Deus te abençoe te abençoe te abençoe Legenda Adriana Zanotto